oi fala pessoal como é que vão tudo bem com vocês pessoal é vão trazer mais uma dica aqui é sobre alface ok atualmente aqui na nossa no nosso sítiozinho a gente tá trabalhando com alface valentina olha olha o tamanho desse alface muito volumoso é o tanto de folha que tem esse alface aqui ó folha padrão ainda tá nascendo folha ainda aqui dentro tem outros ainda maiores ainda não fazem novo mas o tamanho morto se eu faço ele tem só faz valentina ele não não é estilo arbusto né ele é mais volumoso mas não cresce para cima e cresce mais prova para o lado só ele só faz aqui ó o tamanho do pé desse alface aqui ó enorme o alface monstro e aí a dica que eu trago é a seguinte né esse alface ele é excelente alface saboroso e não faz se é como se macio 100% nem sempre sempre crocante mas é um alface excelente resistente a penduramento ele é certo resistente ao índio também né e é precoce é rápido demais questão de 30 40 dias e tá no ponto certo mas aí eis a questão é só uma coisa importante aqui e vocês vocês têm que se atentar o que o povo gosta na sua região é que eu já tentei introduzir alguns alguns tipos de alface aqui mas quase todas as tentativas foram em vão o pessoal normalmente nordestino é bicho de cabeça dura se ele deitar de um lado ela se deitar do outro ele morre e não presta então você na hora de de comprar semente do seu alface para você produzir verifique qual estilo de alface que o povo gosta aí na sua na sua região senão você vai ter prejuízo ainda bem aqui que eu consigo fazer alguma técnica para ele parecer maior o alface né que se você pegar esse alface aqui pesar com que o pessoal vende o meu ó dá o peso muito além o peso dele né então significa que ele tem mais folha dentro tem mais ele é mais volumoso certo e aí às vezes o pessoal vende o alface caneludo às vezes o alface nem desenvolveu só ficou caneludo por falta ou de água ou de nutriente mas mesmo assim o pessoal gosta mais de comprar esse alface que fica do tamanho do saco de cinco quilos é a gente também aqui outro ponto importante é você ter um saco que valoriza o seu produto eu tô doido para achar alguém que eu consiga comprar aqui na região é um saco que valoriza os meus produtos né que são um problema se eu tivesse um saco e esses padrão que o pessoal já usa esse pessoal maior eu venderia esse alface assim com mais tranquilidade né mas por causa desse detalhe é o pessoal pessoal eles 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 preferem comprar as vezes um alface caneludo né às vezes tá até amargo o alface muitas vezes do que comprar o alface alface que eu tenho e não faz volumoso de muitas folhas mas quando coloca dentro de um saco de cinco quilos que é o normal a gente usa aqui é o saco desvaloriza o produto de excelente qualidade mas a embalagem ela não não deixa aparentar isso então isso é importante na hora de você produzir seja qual for o seu produto melancia alface qualquer coisa que for você tem que ver o gosto é é do do seu cliente na região e o outro é você ter uma embalagem que valoriza o seu produto isso é isso é essencial a vista conta muito né é a vista não conta na na questão de honestidade de veracidade mas quando a você vender cara isso conta demais 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 me conta demais o pessoal compra mais pelo que vê né e não pelo e não pela qualidade às vezes né